Deixa a proteção metálica aqui debaixo da base coméia e você vai colocar ela aqui em cima para proteger a sua bancada. A peça no qual vai ser realizado o trabalho, vamos colocar aqui em cima da base coméia. Para que a peça evite de mexer, a gente vem aqui e trava utilizando essas peças que vem no kit. São peças de plástico, uma espécie de parafuso, vamos dizer assim. Ele é apenas encaixado. A base coméia facilita muito o trabalho, porque ela mantém a peça fixa, não fica escorregando. Dessa maneira, evita erros. E sem contar que a chapa metálica protege a sua bancada. No kit vem uma chapa metálica que serve para proteger a sua bancada. Oito quadradinhos de antiderrapante, você pode colar, por exemplo, na parte metálica ou direto no favo de mel. Quatro quinas plásticas, acompanha também oito pinos plásticos que servem para fixar a peça que está sendo feito o trabalho ali no favo de mel, para manter ela paradinha durante essa execução. Aqui a base coméia. O tamanho total é 400 por 400 milímetros. Ela tem uma graduação aqui que vai de zero até 350 milímetros. E aqui embaixo, da esquerda para a direita, também vai de zero até 350 milímetros. E essa é a parte traseira. Aqui você pode colocar a proteção metálica e travar utilizando aquelas quinas plásticas. Olha só. Uma já está aqui travada. Por exemplo, aqui eu tenho um pedacinho de azulejo. Eu coloco onde eu quero fazer o trabalho. E esses pinos, galera, ajudam muito, mas muito mesmo. Olha só como que eles são fixos de uma maneira bem fácil. E olha só como que eles ficam bem presos. Com oito parafusos, vocês conseguem prender peças muito grandes. Aí vai dar criatividade e do que você precisa executar aí no momento. As bordas do corte não ficam amareladas. Se a gente corta duas peças exatamente iguais, uma utilizando a base escoméia e a outra sem a base escoméia. Ou seja, a peça direta ali na bancada ficará amarelada os cantinhos. Essa que utilizou a base escoméia, ela não vai ficar amarelada os cantinhos. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com madeira, aquele óleo que sai da madeira acaba cozinhando ali os cantinhos da peça. Tanto por cima e principalmente por baixo. Por baixo vai ficar muita mancha de queimado. Então esse problema é resolvido facilmente utilizando a base escoméia. A Banggood está com uma grande promoção de Black Friday. Caso você queira adquirir a base escoméia ou algum outro produto, vou deixar o link e também cupons de desconto aqui na descrição do vídeo. Vale ressaltar que muitos dos produtos tem em armazém aqui no Brasil. E produtos que vêm importados, caso for taxado, a Banggood vai pagar automaticamente ali a taxa. Então você não tem esse custo extra. Combinado? Recado dado, fique bem, valeu, tchau, tchau.